Música Fala galera, Sargento Rock 1h67, mas estamos aqui na Academia BioRitmo, no BioGames Day, que é um evento feito pela Studio Games, eu estou aqui com a Vanessa Wagner, que é a RP da Studio Games, e ela vai falar um pouquinho pra gente qual é a ideia do BioGames Day. Então galera, o BioGames Day é uma ação promocional, que a gente trouxe aqui pra galera da BioRitmo, que é parceira nossa. A gente decidiu trazer um comentário com todos os nossos benefícios, que no caso aqui é a parte dos óculos de realidade virtual e o Just Dance, que é pra galera aquecer, se divertir um pouquinho antes de pegar na malhação pesada. E a gente está aqui conversando com todo mundo, mostrando também um pouquinho o que a Studio Games tem pra oferecer, e tem tudo bem bacana, porque a galera tem gostado do chão. Legal! Vou! Vai terminar esse press два atividade igual ao Just Dance outros dias ? Então, é relativo, né? Nós temos aí alguns planos em mente de levar o nosso serviço, de levar também a informação profissional para outros locais, mas por enquanto tem data fechada, sem previsão. Aqui, como eles estão no seu irmão, nós esperamos voltar outras vezes e fazer mais biogames daí, aqui na Biorritmi. Ok, obrigado! Obrigado!